Olá, tudo bem? Boa noite, tá? Boa noite, Érica, tudo bom? Tudo, tudo bom. Eu não sei se eu tô bem enquadrada, que eu não consigo ver. Ai, desculpa, eu não ouvi. Não, se eu tô bem enquadrada, você consegue ver? Ah, sim, tá bem enquadrada. É, então tá bom. Sim, eu já consegui fixar aí o comentário, o título, né? Eu fixei, acho que tá correto. E meu som tá bom, Érica? Pra mim tá bom. Vamos ver pro pessoal. Eu não tenho retorno, eu acho estranho. Eu não consigo perceber o retorno do meu. Ah, aqui o pessoal falou que são imagem, ok. Que bom, então. Muito bom, pessoal. Muito boa noite pra todos. Hoje estamos eu e a Érica pra fazer esse trabalho com vocês, falando sobre esse assunto que é super interessante, né? Que é a interação das emoções com a mente e o corpo. A gente sabe que a gente é um composto, né? Complexo, de muitas dimensões. E que todas elas estão absolutamente interligadas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho... Ah, só lembrando de fazer a autodescrição. Ah, é verdade. É a autodescrição. Sim, quase que ela está. Tá bom. Bom, eu sou a Fátima, que tá falando aqui agora. Eu tenho o cabelo curto. Meu cabelo nesse momento está platinado. Tá com a cor platinada, né? Quase branco. E tô usando uma camiseta preta, mas tá parecendo só um pedacinho. E tô usando óculos também. E é isso. Eu sou a Érica, né? De origem japonesa. Eu uso o cabelo bem curtinho. Até como a da Fátima, mas é preto. Totalmente preto, né? Olhos castanhos. E tô vestindo uma blusa bem clarinha, creme, que é do Centro de Estudos da Consciência, que é bem bonito. Aham. A gente tá fazendo um contraste, né, Érica? Branco e preto, branco e preto. É verdade. Então, pra falar sobre esse tema, que é tão interessante, a gente vai dar bastante foco na questão da emoção ligada ao cérebro e ao corpo, mas muita importância também pra percepção corporal, né? Pra nossa percepção do corpo. E a gente vai dar bastante foco nisso, né? E ao longo da live, a gente vai perceber o quanto é importante a gente conseguir ter a percepção melhor desse nosso corpo. Desse nosso veículo físico, né? Érica, que é tão importante pra nossa evolução, né? Sim. Então, a gente vai começar, né, falando um pouquinho das emoções, que a gente acha que a gente consegue identificar nossas emoções, né? Porque, afinal de contas, a gente convive com o nosso emocionalismo há muito tempo. E não sei que a gente fala bastante sobre isso, né? Então, a gente sabe identificar quando tá sentindo uma raiva, com ciúme, né? Alegria, tristeza, né? A gente consegue identificar, perceber e identificar isso. Mas é que essas são as mais, digamos, básicas, né? E será que a gente consegue realmente identificar todas as nossas emoções? Os nuances que tem cada uma delas? Será que a gente realmente consegue percebê-las e identificá-las? Muitas vezes, não. Muitas vezes, o que acontece até é que a gente nomeia uma emoção, na verdade, querendo dizer outra coisa. Porque a gente não tem um vocabulário tão adequado, né, pra gente nomear essas emoções, né? E, basicamente, isso acontece... Vamos pegar duas razões, pelo menos duas razões, né? Uma delas, uma dessas razões que a gente não consegue muito bem identificar algumas emoções que a gente sente é que a gente não teve educação emocional, né? Eu, pelo menos, não tive e a gente vê, né? A gente tem tantas dificuldades, tantas questões a serem resolvidas que, se a gente tivesse tido uma educação emocional, a gente conseguiria elaborar e não passar por experiências difíceis, né? Como a gente passa, né? A gente passa pela vida começar por criança, né? A nossa sociedade, principalmente a ocidental. A Erika, que é de origem oriental, ela pode até confirmar isso. Nós, na sociedade ocidental, a gente não dá muita importância pra questão do corpo, pra questão das emoções. A gente vai mais pro intelecto, né? Pro mental. É pra isso que a gente dá mais importância, né? Então, na escola, por exemplo, a criança, ela sente coisas, você não sabe explicar o que ela tá sentindo. E não tem lugar. As emoções dela não têm lugar. As pessoas não dão lugar. Também porque não sabem, né? Acabou virando um círculo vicioso. Os professores, muitas vezes, também não têm essa formação. Então, na escola, a criança não tem lugar pra expressar as emoções, não sabem explicar o que sente. Em casa, também não, né? Muitas vezes, e a maioria das vezes, acontece de... A família toda não dá lugar pras coisas que a gente sente. A gente não entende o que sente. E, às vezes, quando quer expressar, quer falar sobre aquilo, somos reprimidos, né? Então, realmente, a gente cresce sem saber identificar. Sem saber nomear o que a gente sente, né? E não é só coisa ruim. Coisa boa também. Muitas vezes, a gente não sabe explicar. A gente tem meia dúzia de vocabulário pra explicar um monte de coisas, né? E que... Enfim, então, uma dessas razões que eu falei, a gente ter essa questão é não ter a educação emocional. E a outra coisa é que a gente tá distante do corpo. Parece um paradoxo dizer isso, né? A gente habita esse corpo. Nós viemos pra cá, né? Pra ter as experiências físicas, pra gente evoluir, né? Como consciência, através dos relacionamentos, através desse veículo físico, que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tá tendo. Só que a gente tá distante dele, né? É uma coisa incrível. A gente não consegue perceber. Não consegue perceber o corpo. A gente consegue perceber quando a gente tem dor, né? Sabe quando a gente corta o dedo? E fala, nossa, eu nunca tinha percebido como eu uso esse dedo, né? Quando você machuca, quando você corta, que você fala, nossa, É incrível, né? Os movimentos que eu faço, como esse dedo, ele tá atuante, né? Porque tá doendo, você cortou e você começa a perceber. Mas se você não tá com dor, geralmente você não percebe, né? O corpo não consegue perceber. E não consegue perceber onde a emoção está atuante. Porque você fala, o que você tá sentindo agora? Nossa, eu tô sentindo uma raiva, né? Como a raiva é algo muito comum, as pessoas conseguem identificar, né? Então, tá, eu tô sentindo raiva. Onde no corpo você tá sentindo isso? A pessoa não sabe identificar, né? E isso acontece também com outras emoções, com outras sensações, né? A gente só consegue perceber quando é mais perceptível, quando é algo bem, assim, visível. Por exemplo, as pessoas costumam dizer assim, Ah, eu fiquei com um nó na garganta, né? Aconteceu alguma coisa e, enfim, Aquilo me gerou um nó na garganta. Aquilo me deu, né? Um afeto no peito, né? Então, coisas bem específicas. A pessoa até consegue nomear, né? Que é aqui na garganta que pegou, ou foi no peito, ou às vezes no estômago, ou na barriga, né? Mas quando é algo mais sutil, geralmente a gente não consegue perceber, identificar isso, né? Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso, Erika? Sobre essa questão do... É, de tudo que você falou, né? Nós, como consciências, a gente vem encarnando vida após vida, né? Vida após vida. Só que toda vez que a gente vai encarnar de novo, a gente passa por um processo de entrar num corpo de bebê. Inclusive o sistema nervoso, né? Ele ainda não tá completamente formado quando você nasce. Ele vai ter sua formação completa, né? Depois de um tempo. E o bebê também, né? A gente encarna. Apesar da gente ter tido experiências vida após vida, na hora que a gente encarna e a gente tá com essa ferramenta física, que é o nosso corpo físico, a gente tá meio que limitado à capacidade perceptível, por exemplo, da criança. Então, realmente, a criança reaprende nessa vida de novo. Quais são as sensações, né? Inicialmente de fome, dor, medo. Medo não, porque é uma coisa que é um pouquinho mais... Mas é aquilo bem básico, né? De fome, dor, incômodo, né? Saiu do útero e tal. Mas a gente enfrenta essa questão, né? De que o sistema nervoso ainda não tá formado. E a gente vai crescendo ainda sem conseguir denominar. Nossa, que incômodo que é esse, né? Só que algumas pessoas, alguns de nós, acho que a gente ainda continua crescendo, né? A gente se torna adulto ou vai crescendo ainda sem conseguir nominar realmente o que que tá incomodando, né? É medo? É dor? É angústia? É ansiedade? É raiva? É frustração? E você comentou uma coisa bem interessante, que você sabe que uma grande parte, muitas, muitas pessoas me procuram por uma sensação de nó na garganta, um bolo na garganta. Isso até tem um nome, um nome, assim, até médico mesmo, que a gente chama de bolos faríngeos, né? Então, é um sintoma bem comum, né? E a gente, se a gente esmiuçar, a gente acaba fazendo exames da garganta, né? Endoscopia da garganta, a gente faz ultrassom, examina tiroides e tudo, né? Porque a pessoa traz uma queixa, a gente precisa, pelo menos assim, eu começo aí avaliando a parte física e se a gente for esmiuçando a história, realmente eu penso que a grande maioria de nós, a gente não consegue expressar de forma tranquila, sincera, tudo o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Não é? Eu não consigo chegar, a não ser que a gente vá se treinando mesmo para a gente fazer isso, eu não consigo chegar para você, né? Às vezes eu estou com uma dificuldade com você, Fátima, e vou lá chegar para você e falar assim, Fátima, olha, eu não acho legal isso, isso e isso, o que você fez, o que você falou, eu me sentia assim, não era uma coisa tranquila, eu pense que a maioria de nós, a gente vai meio que sambando, né? E aprendendo a meio que omitir algumas coisas que sente ou que pensa, porque acha que não vai ser legal, a pessoa não vai gostar, vai ficar com raiva da gente, né? Por um monte de motivos, a gente acaba com o mecanismo de defesa, tendo uma atitude de não expressão, só que aquilo que você não consegue expressar, aquilo que você não consegue expressar, acaba energeticamente causando mesmo um bloqueio, em vários pontos, mas, por exemplo, do trabalho, né? Que seria o trabalho normal do chacra laríngeo, né? Que é um chacra que ajuda a gente na comunicação, na expressão, então, esse sintoma é muito comum, né? Dando um de nó na garganta, polo na garganta. Outro que você falou é de aperto no peito, né? Isso também é muito comum em função de angústias, né? Mágoas, raiva intensa e tal, as pessoas realmente sentirem esse aperto sem necessariamente ter uma correspondência até física, né? Apesar de que a gente consegue, depois de um tempo a gente consegue materializar no físico, né? Como coronaripatia, como infarto e tal. E você sabe que há um tempo atrás, eu tive uma paciente em que teve uma síndrome que se chama síndrome de Takotsubo. e eu tinha, naquela semana, visto um vídeo, acho que no TED ou em algum local, sobre essa síndrome. É muito interessante, porque são pessoas, é raro, mas são pessoas que passam por um trauma, alguma coisa que foi muito forte para ela, perda de alguém querido, alguma coisa que foi muito forte e o coração, ele muda a conformação, ele fica parecendo um vaso de caça de povo. No Japão tem um local que eles fazem caça de povos, né? Mas, e tem um vasinho que é próprio para isso. E o coração, ele modifica a conformação e você fica com uma característica de uma insuficiência cardíaca, mas que ela é reversível. Então, olha só, uma emoção muito fortemente ligada é uma coisa física, né? Do coração que causa um sintoma de insuficiência cardíaca, só que depois de você passar por essas emoções superado, ela reverte. Então, assim, nossa, como a gente consegue, como que é? Como nossas emoções, elas conseguem materializar, né? E fisicamente, como sintoma, como doença, eu acho isso muito interessante. E eu não sei se você comentou também da cólica, dor de barriga. Entendo, dor na barriga, né? Sim, sim. Não sei que também a gente, né, que fala de emoções e muito de chakras, o tempo todo, o nosso corpo físico e o corpo energético, ela está trabalhando, elas são coisas separadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem os sintomas físicos, os nossos chakras também, por exemplo, numa situação de medo, elas também estão atuando, né? Então, a gente pode ver por clarividência, por exemplo, uma esterilização de energia, né? Para o ambiente como uma forma de defesa, né? Por exemplo, o chakras plênico, ou até pelo chakras das articulações das pernas, que você sente aquela fraqueza, mas aquela cólica. Então, ao mesmo tempo que a gente sente aquele sintoma que parece físico, a gente está tendo uma reação energética dos nossos chakras, né? até tudo o que você comentou até agora são essas questões que eu achei interessantes. Sabe que eu lembrei, né? Falando dessa questão da dor de barriga, eu até lembrei, né? Que eu mesmo já tive uma experiência assim, que há muitos anos atrás, quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo de dirigir, né? Ficava preocupada, né? De dirigir, não tinha prática e tudo mais. Mas eu queria muito dirigir. Ainda bem que eu insisti. E aí, eu lembro que eu ia pegar o carro e aí eu dirigia, comecei dirigindo poucos percursos pequenos, né? Então, o que eu fazia? No início, eu pegava o carro e ia até o metrô, né? Que era perto da minha casa. Que já era um grande passo para mim, né? Mas quando eu tinha que dirigir até o escritório, né? Por exemplo, porque eu queria ter a prática, né? De dirigir até o escritório. E eu tinha dor de barriga. Me dava dor de barriga. E toda vez que eu, antes de pegar o carro, me dava dor de barriga. E era real isso. É impressionante como as nossas emoções, realmente, elas interagem com o corpo, né? Por uma questão energética e por uma questão também, né? De como o cérebro reage a essas emoções e liberam substâncias no nosso organismo, né? Em relação àquilo que a gente está sentindo. E é justamente isso que eu, um outro tópico que eu queria colocar, né? que a neurociência, ela tem considerado que nós temos dois sentidos a mais, né? Fá, antes de você entrar, achei que tem uma pergunta interessante aqui. Pergunta? É, que eu vou fazer pra você que é de emoção, né? Acho que o Pichelle ainda não mandou, mas eu estou olhando aqui. O Celso pergunta assim, as emoções boas ou equilibradas também interferem no nosso corpo e pode ocorrer cura? Aí, aqui, talvez seja legal a gente explicitar a emoção, o sentimento, né? Porque as emoções boas ou equilibradas também interferem no nosso corpo, né? Sim. Com certeza. Tudo que a gente sente interfere no nosso corpo, né? Então, mais pra frente na live, a gente vai falar sobre isso, justamente, né? Como que o cérebro entende muitas coisas e ele ativa mecanismos congruentes com aquilo que a gente está sentindo. Então, uma emoção, ela é um sentir, mas ela também está relacionada com nossos pensamentos, como a gente pensa sobre as coisas, como a gente entende o mundo, como a gente percebe, como a gente interpreta. Tem a ver com a nossa cultura também, né? E é um composto de uma série de coisas. E, com certeza, se a gente está tendo emoções positivas, como alegria é uma emoção positiva, por exemplo, né? e ela é saudável para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? E a gente vai falar até mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente. E a Erika comentou da questão de emoção e sentimento, né? Falando bem, a grosso modo, emoção é uma reação instintiva do nosso cérebro em relação a algum estímulo que a gente recebe. Tanto o estímulo do ambiente como o estímulo do pensamento, né? Então, é uma reação automática que a gente não controla, né? E o sentimento, ele é algo mais elaborado. Ele acontece em outra parte do cérebro, inclusive, né? Porque ele é algo que tem mais a ver com a consciência. Tem a ver com você conseguir ressignificar algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo. Mas a emoção e o sentimento, elas estão muito próximas um do outro, né? Então, por exemplo, você está triste, né? Então, você está com aquela emoção da tristeza. E aí, a tristeza é uma emoção que desencadeou uma série de coisas dentro de você, dentro do seu corpo e tudo. O sentimento é como você interpreta, né? A situação que você viveu, a experiência que você teve. Qual é o sentimento em relação àquilo que você vivenciou, né? Aqui no SEC, a gente separa um pouco a questão do sentimento. Sentimento e emoção, para nós, o sentimento, ela está mais ligado a questões dos chakras acima do cardíaco, né? Então, que são sentimentos, vamos dizer, que mais nobres, né? Que não está, não está mais afeito às flutuações da emoção, né? Então, são sentimentos que a gente consegue desenvolvendo nossa consciência, né? Então, sentimento de apreço, de afetividade, sentimento de solidariedade, né? Sentimento de fraternidade e até chegar no amor, né? Sentimento de aceitação. Então, é um caminhar, né? Seria, né? Seria, as emoções estariam até o chakra umbilical e, a partir do cardíaco, a gente já estaria gerando um sentimento, né? Mas isso é uma visão nossa do sec, né? A psicologia, ela tem uma visão um pouco diferente dessa questão, até porque não considero chakras nem nada disso, né? É. Eu acho que realmente fica mais inteligível, né? Entendível, né? Quando a gente entende mesmo o funcionamento dos chakras e as energias, né? A frequência, a qualidade das energias produzidas, porque realmente na psicologia mesmo, na ciência normal, emoção e sentimento quase ficam misturados, né? Sim. Só fica mais, só fica mais claro quando a gente entende o funcionamento dos chakras e esse percurso evolutivo, senão realmente às vezes fica difícil mesmo, né? Mesmo a alegria, né? Uma alegria que está muito mais voltada à euforia, né? Que faz aquele pico e tal, está mais afeita à emoção, porque é uma coisa que faz aquele pico e você ganha uma coisa que você queria muito, você fica super contente, né? Faz aquela euforia, só que aquilo, aquela energia fugaz, é uma energia que não tem uma linearidade, né? Agora, se a gente pensa no contentamento, na tranquilidade, naquela alegria, eu vou usar a palavra alegria, mas se você, aquela alegria que não é que você teve um pico, mas na verdade você tem essa sensação de bem-estar, de contentamento, de tranquilidade, o tempo todo está mais afeito às energias e do cardíaco para cima, né? Então, a gente chamaria mais de sentimento. Então, é complexo mesmo a gente utilizar palavras que não são ligadas às chakras para a gente explicar. Então, realmente, explicar sentimento requer uma elaboração bem mais profunda sobre o funcionamento dos chakras e a evolução. E eu lembrei do sentimento de paz, que para mim é muito significativo. Então, o sentimento de paz é um exemplo, que é o contrário da ansiedade, que é uma emoção, super emoção, né? Que é totalmente deslinear. Existe a palavra? Não, né? Não linear. Não linear. E a paz é um sentimento tão bom, né? Então, eu acho que essa diferença fica clara. Pelo menos para mim, fica, né? Sim. Então, continuando aqui, a neurociência ela tem considerado dois sentidos a mais do que os cinco sentidos que nós temos, né? Então, ela tem considerado o sentido da... Eu vou ler aqui para eu não falar errado. Da interocepção, que é as informações que vêm de dentro do nosso corpo, a qual o cérebro vai responder, né? E a própria ocepção, que são informações de fora do nosso corpo que o cérebro também vai responder. A de dentro a gente já sabe. tudo que é dentro do nosso corpo, né? O cérebro vai responder àquilo. Agora, o interessante, que é o que a gente vai focar hoje aqui, que é o que a gente pode também ter um pouco mais de gerenciamento, digamos assim, em relação a isso, é a parte de fora do nosso corpo, né? Que o cérebro vai responder qual parte de fora do nosso corpo. Nossos gestos, a curvatura do corpo e o nosso rosto, né? E é isso que o cérebro vai responder. Então, olha que coisa interessante, que eu peguei um dado aqui, e aí eu quero que vocês me falem o que que vocês acham dessa pergunta. É assim, o cérebro lhe dá importância a algumas áreas do nosso corpo mais do que outras, né? Ele não vai dar importância em todas as áreas do nosso corpo. Não dá. Ele tem que priorizar algumas. e aí eu queria que vocês respondessem. Quais áreas ou qual área do nosso corpo vocês acham que o cérebro dá muita importância? Sem olhar no Google, hein, gente? É o que vocês acham. Se vocês puderem responder. Vamos ver se tem alguém respondendo aí, que eu não consigo ver o chat. Ah, eu tô vendo aqui, mas vamos ver. Coração. Azinha, Carol. Carolzinha. Colocou coração. Vamos ver. À medida que for aparecendo, eu vou te falando. Débora, coração. Maraísa. Coração, cérebro e pulmão. A outra pessoa, coração. Coração, Elza. Eu não entendi se era lim... Ela colocou limbido, mas não sei se é o umbigo ou se é limbido. Rosto. Gotardo. O pessoal tá falando da parte interna, né? Mas é que eu acho que eu não expliquei direito, né? Eu queria dizer a parte externa do corpo, né? Qual parte do corpo externa, né? Se é que a gente pode falar, né? O nosso corpo, ele é... Acho que as partes externas é só a pele, né? Basicamente, mas... Mas tá valendo. Tá valendo. Intestino, cérebro, coração, pulmão, abdômen. A América depois podia falar internamente o que o cérebro dá mais importância. Mas... Mas externamente, vamos chamar de externo, vai? É assim. Eu achei muito interessante essa informação que o cérebro, ele dá muita importância para... Aqui tem a resposta... Rosto, mãos e curvatura do corpo. E aí, quando eu li mãos, falei, gente, mãos, porque o rosto, né? A gente já até já conhece, né? Estudos falando sobre isso. Eu até também vou citar um experimento aqui. Curvatura do corpo, pra mim, também foi... Foi uma certa... surpresa, né? Eu não tinha ideia de quanto o cérebro respondia a isso, né? De maneira tão... tão forte, né? E aí... As mãos... Por que as mãos? E aí eu tenho um dado que é assim... O dedo mindinho na gente, ele tem 100 vezes mais neurônios relacionados a ele do que nas nossas costas inteiras. Falei, meu Deus, que coisa curiosa, né? Porque as nossas mãos, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência, né? Então, por isso que quando a gente corta um dedo, a gente fala, meu Deus, eu não tinha noção de quanto esse dedo era importante nas minhas... Nas minhas atividades diárias, né? E realmente, as nossas mãos, elas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Então, esse é um dado interessante que eu trouxe, que um dedo tem 100 vezes mais neurônios relacionados a ele do que todas as nossas costas, né? E aí, em relação ao rosto, o nosso cérebro, ele interpreta a nossa fisionomia, ele interpreta quando eu estou com os olhos assim, com a testa franzida, né? Então, ele começa a ativar mecanismos relacionados àquilo, né? E a gente vai falar de tudo isso porque a gente pode, a partir desse conhecimento, fazer um caminho inverso, né? Enganando meio que o cérebro. Então, foi feito um experimento, inclusive, né? Com um grupo de pessoas e eles colocavam uma caneta na boca e de forma que, segurando a caneta, eles simulavam um sorriso, né? A boca fazia assim, né? Enquanto eles estavam segurando a caneta, nessa posição, simulando o sorriso, eram apresentadas a eles imagens, né? Imagens aleatórias e iam perguntando para eles o quão agradáveis eram essas imagens, né? O grupo que estava com a caneta na boca simulando o sorriso, percebeu-se que as imagens que eles viam, para eles, eram muito mais agradáveis, muito mais simpáticas, né? Na verdade, era simpática até o termo que eles usavam, né? Quão simpática era aquela imagem. Então, eles tinham essa predisposição de achar mais imagens simpáticas e agradáveis do que o grupo que não fez essa simulação, né? Então, é muito interessante isso. Eu até já comentei algumas vezes nas palestras de, às vezes, quando a gente acorda meio, né? mal humor ou mais cabisbaixo, assim, a gente ir no espelho e começar a sorrir, fazer essa cara de sorriso, né? Mesmo que inicialmente seja forçado, porque depois de um tempo, o cérebro vai respondendo aquilo e ele vai ativar mecanismos dentro da gente, as substâncias que vão ativar a cara de alegria. Então, é real isso. Eu já experimentei essa, eu já fiz esse experimento comigo e vi que é verdade, né? Até eu começo a rir, depois começo a rir verdadeiramente com a experiência, né? Porque é real, é verdadeira. Não sei se alguns de vocês já fez essa experiência, né? De sorrir forçadamente e depois acabar sorrindo de verdade, né? Porque o cérebro ali, ele reagiu de forma congruente com o que ele estava lendo do rosto, né? Da gente. E o contrário também, né? Uma pessoa carrancuda também acontece isso. Inclusive, também tem estudos mostrando que quando a gente olha pessoas sorridentes também ativa em nós mecanismos positivos, né? Que inclusive atua na memória, é incrível, gente, atua na capacidade cognitiva, na criatividade e é muito interessante tudo isso, né? E ativa muito mais do que quando a gente olha para rostos carrancudos ou né? Ou tristes ou raivosos, né? Érica quer acrescentar alguma coisa? Ou alguma pergunta que tem aí? Deixa eu ver se o Stierly está mandando pergunta. É, ele está, está mandando. Está mandando? Deixa eu ver. É, o que eu gostaria de acrescentar é que bem interessante porque eu, desde que eu comecei a estudar sobre psicologia, emoções e tudo, eu comecei a perceber assim, como as pessoas, né? como a personalidade, como as emoções predominantes das pessoas, elas têm correspondência com a forma como elas se colocam, né? Então, pessoas que são mais depressivas, são mais cabisbaixas, ombros encurvados, a boca virada para baixo, e eu comecei a prestar atenção, realmente são as pessoas que tem mais, uma agressividade maior, tem um tipo de postura, tal, e o que eu penso ser interessante disso, desse entendimento, é você ter consciência, né? Dessa questão, como o seu corpo, ela exterioriza aquilo que você está sentindo, e a partir do momento que você tem essa consciência, faz assim, nossa, hoje eu realmente estou mais cabisbaixa, encurvada, não faço contato visual, né? E com essa consciência, você mudar a atitude, porque a mudança de atitude, você fala assim, nossa, o que está acontecendo, né? Deixa eu endireitar o meu ombro, né? Deixa eu me olhar, né? Como é que está a minha expressão facial? Então, eu penso que essa atitude mesmo, consciente de mudança, de comportamento, é atitude mesmo, né? de postura, de expressão facial, é algo muito rico, muito saudável no termo de tipo, nossa, eu estou me percebendo, né? Então, eu penso que tem muitas coisas envolvidas nesse ponto quando você começa a ter auto-percepção, percepção de como fisicamente eu estou e o que está correspondendo à parte interna, né? Aqui tem uma segunda pergunta que eu achei bem interessante, que é o espírito sente algum tipo de emoção? Só sente! Com toda certeza, gente, o espírito, o que é um espírito? Somos nós sem o corpo físico, né? Então, é por isso que, inclusive, temos ao nosso lado consciências similares a nós, justamente por causa do tipo de emoção que a gente sente também, né? Que eles se afinizam com aquela energia, com aquele tipo de emoção e com certeza, sim, um espírito, ele, a única diferença entre nós é que ele não tem mais o corpo físico, né? E muitas vezes ele se acopla a nós para continuar sentindo aquela emoção, né? Continuar tendo a energia daquelas emoções, né? Eu queria, assim, acrescentar nesse ponto que eu acho que é um ponto bem importante, porque nós somos consciências que estamos agora utilizando esse veículo físico para a gente se manifestar. E é legal dessa conversa a gente entender a respeito de como funciona esse veículo para a gente poder aproveitar o melhor possível. Só que mesmo quando a gente pede o veículo físico, a gente continua tendo essas questões das emoções, das cargas emocionais, né? Então, não é porque, né? Mesmo que o cérebro físico ela não esteja em funcionamento, nós como consciência, né? Em outros veículos, por exemplo, o veículo, o corpo astral, o corpo mental, a gente consegue continuar, né? Atuando independente do cérebro, cérebro, por exemplo, né? Funcionando. Mas sim, o que é bem legal de a gente entender, mesmo, né? Mesmo a gente realmente eu queria eu perdi o fio da meada, mas ah, isso. Então, de qualquer forma, você tendo o cérebro em funcionamento, você entendendo sobre hábitos, vícios, os automatismos, como o cérebro funciona, é bem legal, porque, por exemplo, se a gente tem uma compulsão, alguma coisa, a comer tal coisa, quando você chega em casa, você pode modificar alguma das suas etapas do seu dia a dia que você consegue utilizar o cérebro ao seu favor para mudar um hábito. Então, tudo que a gente está falando aqui, apesar de a gente ser uma consciência que independe, né? Só do veículo físico, porque a gente tem outros veículos, conhecer bem esse veículo físico nos ajuda mesmo a ter um passo a mais aí no nosso percurso evolutivo, né? Com toda certeza. Por isso, essa palestra de hoje, para a gente realmente tomar consciência de, enquanto a gente está aqui encarnado, para a gente fazer o melhor uso desse veículo, como a Érica está falando, né? E a gente aprender os recursos que nós temos, a gente aprender a se aproximar desse corpo, né? E falar, e falar, puxa vida, como que eu posso usar tudo isso que eu tenho à minha disposição a meu favor e meu benefício para eu crescer, né? Como consciência. Então, é exatamente por aí, né? A Érica até comentou da questão da gente ter consciência, isso vale para a questão emocional, né? Quando a gente sente uma emoção, falar, levar para o racional, levar para a reflexão, não simplesmente sentir aquela emoção e deixar passar, né? senão a gente não vai sair do lugar. Então, é levar para a reflexão e falar, por que que eu estou sentindo isso? O que que desencadeou? Ela veio por um estímulo externo? Ela veio por um pensamento que eu tive? O que será que desencadeou esse pensamento? Fazer realmente uma reflexão. Isso é trabalhoso, é um esforço que a gente faz, mas é muito positivo e saudável, porque gera muito resultado, quando a gente leva isso para o consciente, para o racional e tenta buscar uma resposta para aquilo, não simplesmente deixar no automatismo. A mesma coisa com o corpo. Como está meu corpo? Como está nesse momento? Observe vocês aí que estão assistindo a live, como é que está o corpo de vocês nesse momento? Está todo largado aí? Como é que está o corpo de vocês no dia a dia, na hora que você está trabalhando, que você passa a maior parte do tempo de repente na frente do computador? Como está o seu semblante? Como está o seu rosto? Como está a sua respiração? A gente não entra em contato com isso, a gente não percebe e a ideia aqui é a gente justamente levar o foco para isso. A gente não viver no automático, mas sim com atenção nas coisas, atenção na emoção, atenção no que eu estou sentindo e atenção no meu corpo. porque tudo dentro de nós vai responder a partir daí. Então, eu posso fazer o caminho inverso também, como a Érica falou. Eu posso fazer o caminho inverso do meu corpo. Puxa, eu estou com semblante. Eu faço isso comigo. Eu tenho a mania de estar com a testa assim. Então, sempre eu falo, opa, vamos aliviar essa tensão aqui. O que eu estou falando para o meu cérebro? Então, vamos aliviar. Então, é interessante a gente estar com o máximo de atenção no aqui e agora. Isso ajuda a gente também a estar presente nas nossas ações. Então, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Na verdade, a gente está aqui justamente com a ideia de pegar essas informações e usar como recurso para a gente. para a gente se beneficiar e aprender. E tem mais alguma pergunta, Erika? Ou eu queria falar só de um outro tópicozinho aqui, mas eu acho que... Não? Não? Você pode fechar mesmo, porque eu já estou dois minutinhos mais, então. Eu tenho dois minutos, mas eu só quero falar então na questão da curvatura do corpo, que eu tinha falado que a neurociência focou esses aspectos. foi feito um experimento colocando um laptop na altura do rosto das pessoas e foi mostrando palavras para elas. Para elas memorizarem essas palavras, né? E depois o laptop foi colocado no chão e foi mostrada outro grupo de palavras dessas pessoas e quando estava no chão elas tinham que ficar curvadas. E qual foi a observação? Que quando as pessoas estão curvadas, elas têm menos capacidade de memória, né? Então, elas lembravam muito menos palavras e as palavras que elas lembravam tinham muito mais a ver com palavras negativas do que as positivas, né? Quando ficou na posição curvada. Então, isso dá muita reflexão para a gente, porque a gente está vivendo um momento que a gente está o tempo inteiro na frente das telas, na frente do celular, na frente da rede social. Observar realmente isso, né? Então, eu acho que o conhecimento, ele precisa ser um aliado nosso para o nosso crescimento, né? Então, cabe essa reflexão. Será que eu estou mais tempo do meu dia curvado, olhando uma tela pequenininha, né? Então, o quanto isso pode estar me influenciando sem que eu nem esteja me dando conta, né? E que eu possa fazer a partir desse conhecimento um caminho inverso. Abre o seu peito, você vai estar abrindo literalmente toda essa sua parte energética, cardíaca, né? Para a vida acontecer, né? O pessoal foi postando mais perguntas, comentários, tal. A gente geralmente guarda, né? Esses comentários, essas perguntas, até como ideia para outras lives e outros bate-papos, tal. Mas a gente precisa ir finalizando.